Um dia sem motivo, ela me contou Foi embora dessa casa e do seu amor Pra dizer essa verdade, eu nunca te amei O seu pão e sua casa, foi que eu vinguei Secretária, trabalho o dia inteiro comigo Corredor transferido E para o tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um acesso sexual Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as meninas e abre a janela Mesmo com a mesma delicadeza E depois a sala ao lado O telefone anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Plata bem todos os seus clientes Para ela não é sacrifício Porém meu coração Mas tenho medo de ser confundido Por um acesso sexual Secretária Secretária, trabalho o dia inteiro comigo Corre a janela e o dia inteiro com a mesma coisa E para o tribunal Corre a janela e o dia inteiro com a mesma coisa Secretária Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um acesso sexual Esse é um abraço Pra viver, pra se apaixonar